Oi! Hoje eu vou estar gravando uma sobremesa de manga gelada e fica muito gostoso, mas antes de começar, convido a você a se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos que a gente postar e compartilhar com os amigos. Eu vou usar três manga, cinco colheres de adoçante xilitol e uma gelatina sem sabor. Essas manga aqui, manga rosa, dessas três manga, eu vou cortar duas em pequenos pedaços e uma eu vou bater para fazer o suco. Vou cortar aqui em pequenos pedaços. Essa sobremesa fica gostosa, se a manga não estiver muito madura. Eu vou cortar assim, gente, ó. Eu vou querer os pedaços pequenos e vou estar virando assim. Como está grande aqui, eu vou tirar mais um pouquinho, ó. E agora aqui vamos fazer isso. separando aqui. Só tomar cuidado para não cortar a mão. Vou fazer assim nas duas mangas. Uma sobremesa gelada e fica muito gostosa, gente. Para esse calor, como um refrescante, faço aí que é uma delícia para esse calor. Eu vou fazer aqui e depois eu volto com vocês para esse vídeo não ficar longo. Cortei em pequenos pedaços. Vou tirar a casca da manga e vou cortar em pequenos pedaços. Para a gente tá fazendo um delicioso suco. Para ficar a polpa da manga. A gente vai bater com mais ou menos 100ml de água. É uma sobremesa no final de semana. Aqui eu vou tá, ó. E com a sobremesa muito gostosa, gente. Geladinha. Hummm. Fica uma delícia. Tudo de bom. Cortou em pequenos pedaços. Cortou em pequenos pedaços para a gente colocar no olificador. E a gente vai bater. Passar na peneira. Tirar todo o bagaço da manga. Vou colocar aqui a manga. E vou colocar 100ml de água. Eu vou bater aqui e já volto. Já bati, gente, ó. Agora eu vou colocar aqui e vamos passar na peneira. Coloquei mais 75ml de água para passar na peneira que tava muito grosso. Vou hidratar aqui a gelatina sem sabor com um pouco de água e depois eu volto com vocês. Aqui tá o suco. Praticamente uma copa. Vou colocar o açúcar. Eu coloquei o adoçante xilitol, mas vocês podem colocar o açúcar aí da preferência de vocês. Colocar aqui a gelatina sem sabor. A sobremesa não vai leite nem leite condensado e fica uma delícia. Uma sobremesa barata e gostosa. Vou bater aqui por aproximadamente uns três minutinhos. Prontinho. E vou pegar essa mistura e vou misturar aqui. Ó. É uma sobremesa muito gostosa. Faço aí e vocês vão amar. Eu passei óleo de coco aqui na minha forma, mas pode ser um óleo aí da preferência de vocês. Vou pôr aqui. Mais ó. Ajeitar aqui. Geladinha. Hum. Comer de colher. Ficou uma delícia. Vou levar pra geladeira por mais ou menos três horas e depois eu volto com vocês mostrando como ficou. Tá aqui uma sobremesa com poucas calorias, barata e gostosa. Ela tá assim se desmanchando, gente, porque a quantidade de gelatina foi pouca pra quantidade de manga. Aí vocês, quando for fazer, botam uma quantidade maior, certo? De gelatina. Ó gente, ficou uma delícia. Faça que vocês vão amar. Tá. Não ficou bonitinho por conta da quantidade. Mas fica uma delícia. Fica cremoso. Muito bom. Hum. Que delícia. Muito bom, gente. Geladinho. Gostosinho. Hum. Fica gostosa, gente. Faça aí que vocês vão amar. Hum. Tá feinho, mas tá gostoso, gente. Ó. Hum. Que delícia. Vou colocar aqui pra o Henry provar. Gente, é gostoso. Só faço direitinho, porque aqui eu coloquei pouca gelatina. Pra quantidade. A polpa foi pouca. Vou colocar menos manga e coloca mais polpa. Que aí ele une melhor. Ó, gente. Que delícia. Hum. Ó. Coloca mais polpa do que manga que vai unir, ó. Fica uma delícia. Muito gostosa. Que delícia. Muito bom. O azeidinho da manga com aquele docinho maravilhoso. É muito gostoso. Faça aí na casa de vocês que vocês vão gostar. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não tá perdendo os próximos vídeos. Esse foi o meu vídeo de hoje. Faça aí que vocês vão gostar. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.